Estamos aqui com o Thiago Porcelo, nome do jogo de hoje, finalista com o Relashed Shorts, que vai pegar o grupo expert. Thiago, fala um pouco sobre o jogo de hoje, sua atuação e sobre a final, o que você espera? Ah, o jogo de hoje foi um jogo muito corrido, a gente estava tendo que ganhar, não podia empatar, senão a gente ia cair fora. Daí o time inteiro deu garra, todo mundo em todas as bolas e é isso. O jogo de hoje, graças a Deus, eu consegui ajudar o meu time, fiz um gol para ajudar, ajudei em outras jogadas e a expectativa para a final é que seja o melhor jogo possível, que a gente entre com a mesma garra do jogo de hoje, para, se Deus quiser, a gente conseguir fazer um bom jogo e ser campeão. Muito obrigado, Thiago, boa sorte na final. Valeu.